A moda também tem espaço na Expo Inter. Foi realizado nesta quarta-feira a 12ª edição do Desfile Ideal Moda Fashion. O evento de moda agrega tendências, artesanato em lã e os mais belos exemplares da raça ideal. As ovelhas também pisaram na passarela, afinal é a partir da sua lã que são confeccionadas as peças do desfile, roupas e acessórios produzidos por artesãs de todo o estado. Uma oportunidade de mostrar a nossa cadeia produtiva, mostrar ao grande público o nosso produto que é a lã. A gente trabalha com a raça ideal, que é uma raça de duplo propósito, carne e uma lã fina de qualidade. Um grande público assistiu ao desfile nesta quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto